olá pessoal neste vídeo vou estar mostrando é como se limpa a peneirinha do ar condicionado do mercedes esse aqui é o 33 44 é essa peneirinha que quando ela entope ela não sai é muito vento aqui no ar condicionado você coloca pode colocar até no 4 aqui sai pouco vento porque ela fica totalmente tampada um pelinho de tecido sai de dentro da gabina ela vem tampando vira uma crosta que ela veda totalmente não sai ar aí não vai gelar então se você não fazer a limpeza esse caminhão aqui é novo ele tá com uns 8 mil quilômetros quer ver ó esse está pra vir aqui tá com 9 mil quilômetros já tá totalmente suja a peneirinha então tipo assim tem 15 dias de que eu tô trabalhando com ele e ele já entupiu a peneirinha Então cada quinze dias tem que fazer essa limpeza E aqui o painel É difícil tirar essa tampa aqui Então a gente no dia a dia é difícil Os letrecistas É mais fácil para eles Mas a gente que está trabalhando Fica mais complicado Então é melhor você tirar essa tampa aqui Para você tirar essa tampa Você tem que puxar ela embaixo aqui primeiro Porque aqui tem uma Eu vou mostrar Por que que puxa embaixo Nunca em cima aqui Por esse motivo Deixa eu tirar ela aqui A parte de cima É uma trava seca Está vendo? Ela é mais difícil puxar para sair Apesar que aqui também Não, não é não Bom Eu aconselho para puxar aqui embaixo Aqui é uma travinha de aço Ela é mais flexível Aqui é outra travinha de aço Aqui embaixo E aqui em cima Ela é um plástico mais duro Então eu acho melhor puxar embaixo Mas fica a opção de vocês aí Aí vocês tiram isso aqui Está vendo? Tira ela Tira ela Aqui é o fio do descarregador Celular Você vai ter acesso a esse buraco aqui Deixa eu ligar a lanterna aqui Ó Aqui é a saída de ar Aí tem essa peça aqui também Tem que tirar ela Ela vai aqui Está vendo? Está puxadinha Ela sai Essa peneirinha Ela fica ali dentro Desse buraquinho Olha lá Está vendo? Ela fica ali Está no fundo A parte redonda Lá É um lugar muito apertado Tem caminhão Que não tem essa peça aqui Ou tem mais espaço Esse aqui é muito apertado E eu tive acesso aqui Mas com muito trabalho Ó Para ter acesso a essa tampinha Para não ter que tirar Essa tampa aqui Que dá muito trabalho Está vendo? Aqui tem uns ganchinhos Ela é de pressão Está vendo? Aí você tira ela Faz a limpeza E coloca ela de novo Dá muito trabalho Então toma cuidado Aqui O lugar é bem compacto Só que Para evitar De ficar desmontando O painel inteiro Quem tem a meia pequena Consegue acessar esse buraco aqui Você faz a limpeza dela Está vendo? Ela é bem fechadinha Qualquer pelinho de roupa O tecido aqui do caminhão Às vezes das cortinas O dia a dia Vai pegando Aí Ela entope E eu acho que cada 15 dias Tem que fazer limpeza Dessa peneirinha Senão o ar condicionado Não vai gelar direito Então fica essa dica aí Para Para ficar mais prático Tirar Essa parte do meio aqui Para não ter que desmontar Tudo aquilo ali Então tem muita gente Que não sabe Talvez o ar não está gelando direito Está saindo pouco vento A questão dessa peneirinha E eu estava usando o caminhão Como é um caminhão novo Eu falei Não vai ter problema Eu percebi que o ar estava Colocava no No 4 E ele estava usando pouco vento No 3 Aí que eu Atentei Que essa Peneirinha Que alguém já tinha me falado Sobre E eu tinha esquecido Como o caminhão era novo Falei Não vai ter problema De sair pouco vento Caminhão novo Mas eu vi Que não É isso aí É Cada 15 dias Você tem que fazer A limpeza dela mesmo Então fica a dica aí Para quem está Para quem está Com problema aí De O ar condicionado Não está gelando direito É questão Dessa peneirinha Beleza Até o próximo vídeo Tchau